Salve pessoal, vamos falar do Bitcoin que bateu ontem a casa dos 64.900 dólares, está aqui na região dos 64, que é uma zona importante de resistência que eu venho comentando para vocês aí. Vamos ver se o Bitcoin vai ter força para continuar essa movimentação, vou comentar para vocês sobre tudo isso na análise de hoje. Não esqueça de deixar o likezinho embaixo do vídeo aí, que é muito importante. Então vamos lá pessoal, eu comentei para vocês, tem comentado aí que essa região aqui dos 64, deixa eu puxar aqui o High Block. Aliás, se você não tem a conta no High Block, dá uma olhada no High Block, realmente é uma ferramenta incrível para vocês conseguirem ter aqui, inclusive aqui diz, transforme seu trading com insights aprofundados do mercado. Realmente essa ferramenta aqui é bem interessante e eu vou aprimorar inclusive tutoriais para os membros aqui dessa ferramenta. Eu estou conversando com o pessoal lá para, eles estão fazendo vários updates aqui nessa ferramenta, muito bacana mesmo. E você não está usando também isso aqui, investindo nessa ferramenta, você também está apoiando ela aí. Eu vou deixar no meu site, em ferramentas, dá uma olhadinha ali o link do canal, você ganha um mês gratuito ainda para planos aí de 12 meses. Você pode inclusive dividir com seus amigos aí, vale muito a pena. E se quiser aprender mais, considere se tornar membro do canal aqui do YouTube, porque eu estou gravando conteúdos sobre isso aqui, sobre essa ferramenta para o pessoal lá, tá bom? Que fica difícil fazer um monte de tutorial aqui, então para os membros que tiver interesse de aprender, vai estar lá, beleza? Então vamos lá, vamos ver essa movimentação. Olha só, aqui no High Block, pessoal, comentei para vocês, essa região 64 aqui, a gente tem uns grandes aumentos de open interest aqui. E a gente está tendo uma certa resistência nesse momento, tá bom? E inclusive, olha só, quando o preço deu essa porrada para cima aqui, olha o que aconteceu aqui no indicador de sentimento. Vou mostrar para vocês, que explica exatamente o que está rolando aqui, vamos olhar. Então a gente deu essa porrada para cima e olha o que aconteceu com o indicador de sentimento. Nesse movimento aqui, pessoal, olha aqui, nesse candle aqui, olha como a gente teve uma queda do open interest, olha como o open interest saiu aqui, fechou, né? Teve muita queda do open interest, isso aqui é um sinal que não é muito bom nessa região, tá bom? É um sinal de atenção que você deveria sim, nessa zona, se você está no long, eu particularmente não estou no long, tá? Eu voltei de férias ali, acabei não conseguindo mais abrir a posição de long. Mas, dando long nessa região aqui, pessoal, é importantíssimo fazer uma parcial aqui, tá bom? Porque a gente fechou contratos nessa região, é uma região importante que de resistência, olha só como o open interest está por aqui. Então eu fiz aí, 64 é uma zona que tem que fazer a parcial aí, porque sim, se o Bitcoin começar a corrigir e perder essa zona aqui, pessoal, dos 60 mil dólares, a gente pode fazer uma movimentação para baixo, pega o liquidez, o pessoal saindo zero a zero aqui e essa resistência tomando forma. Mas eu acredito que enquanto o Bitcoin ficar acima aqui dos 60 mil dólares, se você está no long, eu acredito que está bem seguro, tá bom? Eu, inclusive, diria que se você quiser ficar tranquilo, eu subiria o stop aqui um pouquinho por aqui nessa região para você ficar tranquilo, porque se o Bitcoin perder os 60 mil dólares, a coisa pode ficar bem dramática e temos liquidez abaixo, conforme eu comentei para vocês nos últimos vídeos, tá bom? Mas a coisa me parece muito boa, tá? A gente subiu aqui nessa região com volume, com open interest, tá? Então não faz sentido você fechar a operação completa, manter essa posição se você está comprado no Bitcoin, faz todo sentido. Só tomaria cuidado se o Bitcoin começar a perder os 60 mil dólares, a gente pode ter sim o Bitcoin, né? Pega o liquidez, tendo resistência nessa região e acabar prendendo gente acima aqui, tá? Então cuidado porque muitos dos topos que a gente tem no mercado, às vezes a gente tem o open interest, ele é importante, suporte, ele tem que servir como suporte, se ele acaba sendo perdido, ele acaba virando uma resistência, tá bom? Então isso é importante. Vou inclusive olhar aqui o indicador que eu mostrei para vocês na análise de ontem, ó, que é esse aqui, ó. Deixa eu puxar aqui vocês que têm os tutoriais também abertos para vocês aqui, que quiserem aprender sobre o indicador aqui, tem aqui mostrando um conteúdo gratuito aqui no YouTube, dá uma olhadinha sobre indicadores premium, tá? Mas se você quiser entender como interpretar melhor, tem conteúdo para os membros, né? Olha só. Agora a gente achou bons suportes aqui embaixo, ó. Deixa eu mudar o tempo gráfico, tem um bug aqui nesse negócio. Ó, a gente vai ver que nessa região a gente achou bons suportes aqui embaixo, ó, tá vendo? Olha os suportes aqui, nos 60 mil dólares, ó. Então o Bitcoin não pode perder essa região aqui agora, tá bom? Então como a gente estava aqui numa região que ia ver se rompia ou não rompia, né? Comentei para vocês, se o Bitcoin começar a perder isso aqui, ó, isso aqui vira uma resistência, tá vendo? Como agora a gente rompeu para cima, isso aqui tem que ser um suporte, tem que ser um suporte para continuar a movimentação. Começar a perder essa zona aqui, pessoal, seria bem complicado para o Bitcoin, tá bom? Então fiquem atentos aí porque é o risco, é o risco do mercado se você, né? Inclusive aqui, a gente pode ver resistência aqui também, olha só o Open Interest aqui também, olha o Open Interest formado aqui também, ó, tá vendo? Então isso aqui explica muito bem no mercado, né? As zonas que tem gente presa são zonas que o pessoal tenta sair do zero a zero e comprovou ali com o Open Interest acontecendo, tá bom? Se você quiser aprender mais sobre isso, tudo detalhado por que isso acontece, como acontece, como é dinâmica que o mercado tem os conteúdos para os membros, que eu recomendo você estudar para você aproveitar mais as análises aqui no canal, tá bom? Então assim, eu estou otimista aqui realmente com o Bitcoin, tá? Eu estou acreditando que o Bitcoin vai romper a máxima, tá? A questão é que realmente, para mim, por eu entrar no trade, como eu voltei aqui de férias nessa região por aqui, o Bitcoin está por aqui, eu não vou querer entrar para um long por aqui, tá bom? E acabei não... eu estava num longzinho aqui, acabei tomando um stop por aqui assim, tá? Estava de férias, foi no meu aniversário, no outro fim de semana, não queria ficar posicionado num trade com stop longo, etc, tá? Mas aqui, então, agora tem que servir como suporte. Se você começar a perder essa região aqui, pessoal, a gente pode sim vir aqui embaixo e pegar a liquidez, tá bom? Para fazer uma aumentação para cima, tá bom? Estou achando uma agora pouco provável, né? Se o Bitcoin tivesse perdido isso aqui, eu acho que seria mais provável de buscar essa região, tá? Então eu estou otimista desde que o Bitcoin não perca os 60 mil dólares, tá bom? Então esse é o recado aqui da análise de hoje, vamos passar também aqui no High Block, puxar aqui a liquidez do High Block para dar uma olhadinha nisso tudo. Aliás, vamos ver aqui também no Open Entrance, vamos ver esse ficador aqui no Open Entrance. E você pode ver aqui também, nos 7 dias, onde tem a abertura de Open Entrance aqui também. Vamos puxar aqui o mapa de Open Entrance. Aqui embaixo a gente tem Open Entrance aqui nessa região, 61 por aqui, tem muito Open Entrance por aqui. Aqui também embaixo, então não pode perder os 60 mil dólares. Vamos puxar o tempo de 7 dias aqui, que é melhor para a gente dar uma olhada. Pode puxar também 12 horas, você pode tirar um mapa, um raio-x do mercado. Olha só aqui, olha os suportes aqui para o Bitcoin. Não pode perder os 60 mil dólares, tá? Perder os 60 mil dólares, pessoal, fica feio. Daí sim, para mim, a confirmação é que o Bitcoin vai ter grande chance de pegar embaixo a liquidez ali. Antes vamos fazer a movimentação para cima, tá? Então, resumindo para vocês aqui, pessoal. Estou otimista com o Bitcoin. Deixa eu puxar o gráfico aqui direito, que eu estou com o gráfico da CMI aqui. Estou otimista acreditando que o Bitcoin... A probabilidade maior é a gente romper aqui, romper essas máximas aqui, pegar a liquidez, tá bom? Ainda mais com o pivô do Fed, acredito que é o mais provável de acontecer, tá bom? Só que tem que tomar cuidado agora com essa região de 60 mil dólares. Perder isso aqui seria ruim no curto prazo, mas mesmo assim, acredito que seria uma oportunidade para pegar a liquidez acima. Mas, por enquanto, agora eu mudei um pouco o meu viés. Acredito que esse cenário é mais provável de a gente continuar essa movimentação para cima. Então, você tem que fazer o quê? Se você está em long, acho que é uma parcial na região de 64. Faz todo sentido. E mantenha a posição para ver se a gente pega a liquidez mais acima. E vamos ver a liquidez do Bitcoin aqui agora, tá? Vamos puxar isso aqui exatamente a liquidez do High Block. É outro indicador aqui também muito poderoso do High Block. As ferramentas aqui, pessoal, são incríveis, tá? Se vocês aprenderem... Isso aqui também é incrível. Esses mapas aqui de liquidez é incrível isso aqui, tá? Para buscar a oportunidade. Basta você botar tempo, você vai encontrar muita oportunidade ali. Eu ensino, inclusive, para os membros como fazer isso, tá? Vamos atualizar isso aqui, que eu não sei se está atualizado. E peço desculpas para vocês ontem. Eu não consegui fazer análise, tá? Pessoal, eu estava fora de casa. Era sexta-feira, final de tarde. Tinha saído com os amigos ali. Então, voltei para casa hoje, praticamente. Então, assim, não consegui fazer análise para vocês ontem, tá? Se eu estivesse na frente do computador, eu teria feito análise, tá? Infelizmente, não consegui fazer. Não sei se isso aqui está certo. Não está atualizado. Deixa eu fazer um refresh aqui e já volto. Só me dá um segundinho para atualizar esse indicador. Ah, atualizou aqui, já. Então, temos um pouco mais de liquidez aqui no 66, aqui em cima no curto prazo, tá bom? Então, vê se o Bitcoin pega. Mas aqui, se ele começar a perder os 60 mil dólares, pessoal, a gente vai para baixo aqui dos 58, poderíamos ter aqui a região dos 54, 53, tá? Por enquanto, estou otimista. No curto prazo, só tome cuidado com os 60 mil dólares. Começar a perder aqui seria bem desastroso do Bitcoin. Olhando a liquidez de tempos maiores aqui, vou mostrar para vocês. A de um mês, como a gente tem liquidez acima forte, tá? Então, estou otimista. A gente teve muita venda lá naqueles fundos, muito volume. Venho comentar para vocês sobre isso. Faz mais sentido estar comprado no Bitcoin. Se você está disposto a pagar um stop lá no 51,800, 51 mil dólares, faz total sentido você agerenciar o risco aí. Mas eu acho que nessa região, para abrir posição de compra ali, não sei se é uma muito boa ideia, tá, pessoal? Não abriria compra no Bitcoin nessa região, tá bom? Não é uma zona... Porque é uma zona que você pode ficar preso. Esse é o problema todo. Olha só a liquidez que a gente tem para cima aqui agora, no Bitcoin. Ah, na região 72, tem muita liquidez. É possível fazer isso aqui, desde que não perca os 60 mil dólares. Então, mantenha o long, mantenha a compra, tá? Se você está comprado no Bitcoin, tá bom? E é isso, eu estou otimista aí até o pivô do Fed. Acredito que o Bitcoin pode buscar aí até a região de 75 para cima, pegar liquidez, conforme eu comentei para vocês no vídeo de ontem, tá bom? Só não sei se eu abriria aqui agora uma posição de compra. Se for abrir, bota o stop abaixo de 60 mil dólares, então, tá? Que ele poderia talvez fazer essa movimentação. Eu, particularmente, não vou fazer isso aqui agora, tá bom? Devido a essa quedinha do open interest que a gente teve ali no curto prazo, eu não sei. Estou um pouco, não acho que é um bom trade de fazer aqui, não. Eu queria muito entrar na região dos 54, 55, mas não deu essa oportunidade. Então, agora eu vou buscar uma oportunidade melhor aí, tá? No Bitcoin. Eu acho que é isso, pessoal, tá? Qualquer dúvida, comente para mim aí no vídeo. Não deixe me acompanhar também no Instagram ali, eu vou tentar responder algumas perguntas. Eu respondi várias perguntas ontem no Instagram também, sobre o Bitcoin. Estou respondendo cada vez mais perguntas lá, então vai no meu Instagram, acompanha lá, André H. Faltz, e deixe essa pergunta se você tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa. E comente aqui embaixo do vídeo também que você está achando, deixe o likezinho, e a gente se vê aí se o preço, dependendo do preço, hoje mais tarde, por volta das 7 horas, 8 horas da noite, vou estar de volta aqui em casa, posso fazer um apelete com vocês, dependendo do que o preço fizer, tá bom? Então, um abraço e um bom sábado. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho